Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Soteriologia, nós vamos dar mais um passo no nosso caminho de formação. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, vamos tratar do tema do mérito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Vamos tratar hoje do tema do mérito. O tema que nos coloca na fronteira entre a Soteriologia, quando o analisamos na perspectiva do Cristo e também da espiritualidade. Porque também nós, enquanto membros do corpo místico de Cristo, podemos ter atos meritórios, podemos participar dos méritos de Cristo. Mas nós estamos num curso de Soteriologia, então percorramos o caminho que nos é proposto pela apostila do professor Manfred Hauk. Mas vamos enriquecer o conteúdo dessa aula de hoje com... Faço menção logo a dois livros de espiritualidade muito interessantes. Primeiro, esse aqui, um clássico da espiritualidade Compêndio de Teologia Assética e Mística do Adolphe Tanqueré. Mas nós também queremos citar essa obra da Editora Eclésia. Queremos citar também uma outra obra recente em língua portuguesa de uma editora pequena, ainda pouco conhecida, editora do Centro Dom Bosco. Trata-se da obra de um dominicano chamado Padre Juan González Arendtero. A evolução mística é um verdadeiro tratado sobre a vida cristã, a vida mística, a vida na graça. E aqui também se fala do tema do mérito. Então, apresentei essas duas obras que vão nos ajudar a entender melhor o que seja o mérito. Devemos recordar antes de tratar do tema do mérito que foi a paixão de Jesus Cristo que mereceu a justificação para a humanidade. Nós, como cristãos, somos filhos da Páscoa de Cristo. Somos filhos da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. E foi a paixão e a morte de Cristo que nos mereceram a justificação. Por meio delas, Jesus Cristo tomou o nosso lugar, pagou a dívida que nós tínhamos, redimiu a humanidade, espiou os pecados da humanidade. Dito isto, expliquemos o que significa na vida espiritual cristã o mérito. Então, eu posso falar do mérito na vida do Cristo e o mérito na vida do cristão associado a Cristo pelo batismo, pela vida sacramental, pelo corpo místico que é a igreja. A luta contra os nossos inimigos, nós podemos pensar aqui as nossas concupiscências que estão dentro de nós, no mundo, com todas as suas propostas sedutoras, enganadoras, e podemos pensar também no demônio. As tentações chegam até nós vindas destes três inimigos, o demônio, o mundo e as nossas próprias concupiscências, nós que somos cristãos. Então, a luta contra os nossos inimigos nos faz progredir na vida espiritual, quando a gente luta, quando a gente resiste às tentações, quando a gente resiste às concupiscências, faz penitência, realmente reza para evitar cair em tentação, tudo isso nos ajuda a crescer na vida espiritual, na vida cristã. nos faz progredir. Contudo, progredimos ainda mais pelos atos meritórios que fazemos a cada dia. Então, o tema do mérito é muito importante para a vida espiritual, porque ele nos coloca diante da possibilidade de crescermos na vida espiritual, de evoluirmos, de progredirmos na vida espiritual, de percorrermos com mais fluidez o caminho da santidade, com mais velocidade o caminho da santidade, com mais solidez esse caminho. O termo mérito significa genericamente o direito a uma recompensa. Fulano que tem mérito, ele merece uma recompensa. sobrenatural, é claro que esta recompensa também tem a mesma característica, ela é uma recompensa sobrenatural. Isto é, o que é uma recompensa sobrenatural? Quando eu realizo um mérito, quando eu cometo, realizo um ato meritório e alcanço o mérito, eu mereço uma recompensa. O que eu vou receber? Eu vou crescer. Crescer na vida cristã significa participar mais ativamente, mais profundamente, mais radicalmente da vida do próprio Deus. No fundo, a recompensa que eu recebo pelo ato meritório que eu faço, aquilo que eu mereço, é participar mais da vida de Deus. E se a gente entende, recorda que a graça é a participação na vida de Deus, então no fundo, o ato meritório faz com que eu cresça na graça. Crescer na graça é crescer na participação na vida de Deus. Na participação à vida de Deus. Mas, entendam, no fundo, todo esse caminho de graça me conduz na direção da glória. E os atos meritórios, eles vão me endereçando. Tanto, vão me fazendo percorrer o caminho do crescimento na graça, e eles vão também me fazendo merecer. Esse merecimento é sempre uma participação, no nosso caso, nos méritos de Cristo, uma participação no merecimento que Cristo alcançou para nós. Cristo é que fez com que nós nos tornássemos, pela graça, merecedores do prêmio eterno, da glória de Deus. Então, os nossos atos meritórios, eles vão nos alcançando a possibilidade de crescer na vida espiritual, de participar mais da vida de Deus, de crescer na graça, e, evidentemente, vão nos endereçando no caminho, no rumo da glória, no caminho da vida eterna. a graça nesta vida, a glória na vida pós-morte. Adolphe Tanqueray, nessa obra Compêndio de Teologia Assética e Mística, ele ensina que o mérito sobrenatural é um direito a uma recompensa sobrenatural. Quando eu realizo um ato meritório sobrenatural, eu me torno merecedor de um prêmio, de uma recompensa sobrenatural. E esse ato meritório, é claro, que ele também é sobrenatural, porque eu faço esse ato como? Faço esse ato movido pela graça de Deus. Ninguém faz nenhum ato bom na vida cristã, se não pela graça de Deus. Então, é verdade, esse ato meritório eu faço livremente, tem a minha liberdade que joga, mas a minha liberdade ela é fortificada, ela é orientada, ela é potencializada pela graça de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. e eu faço esse ato meritório, esse ato bom, movido livremente, movido pela graça de Deus, amparado por essa graça de Deus, orientado por essa graça de Deus, por esse amor divino, na certeza de que ao fazer esses atos meritórios, eu vou me tornando em Cristo merecedor de uma recompensa também eterna, de uma recompensa já que nessa vida vai me fazendo, os atos meritórios vão me fazendo crescer na graça, mas vou me tornando merecedor da glória, da vida eterna, do céu, é o que ele nos ensina aqui nessa edição que eu tenho na página 139 do parágrafo 229 da sua obra. O termo latino, a palavra mérito em português vem do termo latino meritum, que pode ser traduzido como bondade, como serviço, como valor, ele vem de um vocábulo que é merere, merere, que seria merecer, adquirir, ganhar. O termo latino meritum, meritum, ele não possui um correspondente na língua grega. Para transmitir a mesma ideia na língua grega, é necessário usar expressões que digam mais ou menos em português ser digno de. Fulano fez uma coisa boa, então ele é digno de, isso seria, fulano fez um ato meritório, ele tem mérito, mas como não tem o equivalente desse termo em grego, então a gente diz, ele é digno de, e é claro que esse ele é digno de, indica, a ideia de fundo, a ideia que está em torno dessa expressão grega, ele é digno de, ser digno de, é que uma ação moralmente boa deve ser premiada, deve receber um prêmio, então ele é digno de receber alguma coisa boa, um prêmio, porque ele fez algo bom, algo bom, então, na nossa linguagem teológica vinda do latim, ele fez um ato meritório, um ato bom, um ato meritório é sempre um ato bom, muito bom, sobrenatural, então tem que ter a graça de Deus que vai movendo desse ato, e por isso a pessoa se torna merecedora, ela tem mérito, ela merece receber, merece em Cristo, merece unida a Cristo, receber o prêmio que Cristo conquistou para ela, o prêmio da graça, do crescimento na graça aqui nessa vida, e o prêmio da glória à vida eterna, bem-aventurada, na sagrada escritura, o mérito de nosso senhor Jesus Cristo, aqui a gente vai entrar agora mais no âmbito da soteriologia, claro, então na sagrada escritura, o mérito de nosso senhor Jesus Cristo aparece implicitamente, ao menos, em todos os textos que tratam da eficácia salvífica na morte de Jesus. Um exemplo muito claro ressoa já no antigo testamento o quarto cântico do servo de Deus, o servo do senhor. Você pode ler, por exemplo, Isaías 53, aqui nós vamos nos referir a três versículos do versículo 10 ao 12. Então, no quarto cântico do servo do senhor, que é muito citado, esse cântico, no novo testamento, se indica a redenção de muitos. Muitos serão redimidos como fruto do sacrifício expiatório do servo de Deus. Um servo, o servo de Deus vai morrer de uma forma santa, ele é um justo, ele é inocente, por muitos. Ou seja, ele vai alcançar, por causa do modo com o qual ele vive, por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, digamos assim, a sua morte vai alcançar um prêmio, não só para ele, mas um prêmio para todos, um prêmio para todos os que vão ser redimidos por ele. Então vejam, quando a gente está falando aqui, na verdade, dos méritos de Cristo, o mérito de Cristo faz com que Cristo alcance para si e para todos os homens um prêmio. já já a gente vai falar disso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus que se fez homem, ele vai fazer atos meritórios, atos bons, atos muito bons, atos perfeitos, atos salvíficos, e esses atos de nosso Senhor Jesus Cristo vão torná-lo merecedor, vão lhe dar o mérito, ele vai ter o mérito, ele vai ser merecedor de uma recompensa. Uma recompensa em parte para ele mesmo e uma recompensa que vai transbordar para a humanidade, para a igreja e para a humanidade. Lembrem-se do fato que nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha, nós vimos isso na Cristologia, na sua humanidade uma graça, a graça, a gente fala da graça de união, a graça que ele tinha por causa da união hipostática, falamos da graça santificante na alma de Jesus, perfeita, plena, e falamos também da graça capital, que é aquela graça que está na alma de Jesus em vista do corpo, do corpo de Cristo, da igreja, é aquela graça que vai, no tempo certo, vai ser distribuída por Cristo, através do Espírito, para toda a igreja, é a graça da cabeça que desce para todo o corpo, por meio da ação do Espírito de Deus. Certo? Então vejam que tem a graça que é para ele, a graça santificante da alma dele, e a graça capital, que é a graça para o povo. Da mesma forma, o mérito de Jesus, porque toda ação meritória Jesus faz, enquanto homem, claro, na sua ação humana, ele age cheio da graça, movido pela graça, só a graça pode permitir à humanidade fazer atos verdadeiramente bons e sobrenaturais. E como ele tem uma graça para ele e a graça para todo o corpo místico, assim os méritos vão ser méritos para ele e méritos, ele vai merecer um prêmio, uma recompensa para ele e uma recompensa para toda a igreja e para todo mundo. Por que eu falo igreja e mundo? Santo Tomás de Aquino nos ensina que todo mundo é chamado a ser igreja. A humanidade toda é igreja em potencial. É chamada a ser. É chamada por Deus a ser igreja. Nem todo mundo realiza isso ao longo da vida. Muita gente morre igreja em potência. Não se torna igreja em nenhum momento da sua existência. Mas todos são chamados. Por isso que a gente pode fazer esse discurso entre igreja e mundo. Então, esse quarto cântico do servo de Javé, do servo do Senhor, citado implícita ou explicitamente por diversos textos do Novo Testamento, indica justamente essa redenção de muitos, de uma multidão, por meio do fruto, como meio, como fruto do sacrifício de um. O sacrifício desse homem justo, desse homem santo, desse homem amigo de Deus, desse homem servo de Deus. Esse sacrifício de tipo expiatório. Então, repito, você pode ler isso em Isaías 53, de 10 a 12. Os evangelhos confirmam essa ligação direta que existe entre o sangue derramado por Jesus, o agir salvífico de Jesus. Jesus age salvificamente assumindo as nossas culpas, os nossos pecados por meio da sua paixão, da sua morte de cruz. E esse sangue derramado de Cristo, esse agir salvífico de Cristo, é o ato meritório. Jesus faz um ato bom, salvar os homens. então, os evangelhos confirmam a ligação direta entre o sangue derramado de Cristo, que é o agir salvífico, que é um ato meritório, e a remissão dos pecados dos homens, que faz parte da recompensa que Cristo obteve. Então, Cristo obteve uma recompensa para si e para os homens. Para os homens, o que ele conquistou? Conquistou a remissão dos pecados, a salvação. E tudo isso foi feito no âmbito dos seus sofrimentos, da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio, como a gente pode ler lá em Mateus 26, 28, ou Lucas 24, 26. Como o valor próprio da paixão de Cristo, ou seja, como o que tornou perfeito, perfeita a ação salvífica de Cristo, a carta aos hebreus cita duas atitudes interiores de Cristo que tornam por assim dizer perfeita a ação salvífica de Cristo. Cita-se a piedade e, sobretudo, a obediência. Você pode ler isso em Hebreus 5, 7 a 8, Hebreus 10, 7. Então, a carta aos hebreus cita a piedade com que Cristo vive cada momento da sua paixão e morte e a obediência. Já o hino cristológico lá da carta aos filipenses, capítulo 2, como vocês já bem sabem, porque nós já citamos muito este hino ao longo do nosso curso de soteriologia, este hino cristológico da carta aos filipenses sublinha a importância da humildade e da obediência também, como sendo os motivos pelos quais o nome de Jesus foi exaltado e colocado sobre todo outro nome, nome diante do qual todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e embaixo da terra, nos infernos. então, Filipenses 2, versículos 8 e 9, nós lemos ali, humilhou-se a si mesmo, humildade, tornando-se obediente, obediência, até a morte e morte de cruz, por isso, por causa disso, humilhou-se obediente. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, emergem desse texto fortíssimo, claríssimo, a humildade e a obediência de Cristo. E é interessante a gente fazer um paralelo entre essa humildade e a obediência e o pecado original, lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Porque justamente no pecado original emergem o orgulho e a desobediência. A soberba e a desobediência. Ou seja, Cristo, ele é o novo Adão, ele é o remédio para os pecados do homem, para a fraqueza do homem. ele vai curar a soberba e a desobediência do homem por meio da sua humildade e da sua obediência. Então, a humildade e a desobediência de Cristo se contrapõem claramente à soberba e à desobediência que caracterizaram o primeiro pecado e, no fundo, caracterizam todos os nossos pecados. Segundo Jean Galot, teólogo jesuíta famoso, muito amigo do Papa João Paulo II, escreveu obras maravilhosas sobre o sacramento da ordem, sobre Mariologia, sobre do Jean Galot. A referência à humildade e à obediência de Cristo de Filipenses 2 em Filipenses 2 acabou sendo a base do termo, da ideia teológica de mérito na patrística. Ou seja, os padres encontraram nesse texto a base da ideia de mérito que Cristo mereceu. Mereceu o quê? Mereceu a salvação de todos os homens, mereceu ter o nome acima de todo outro nome, mereceu toda a glória que lhe é devida, mereceu o lugar que o Pai lhe reservou por causa do modo com o qual ele viveu a paixão e a cruz, por causa da sua humildade, por causa da sua obediência. Hilário de Poitiers, por exemplo, escreve por causa do mérito da humildade, do mérito da obediência, mérito da humildade, mérito da obediência, Cristo obteve, obteve o quê? A glorificação para si. Então ele foi glorificado, estamos falando agora um pouquinho do que Cristo recebeu como recompensa para ele. Para os outros, Cristo recebeu como recompensa a salvação dos homens, a filiação estendida a todos os homens, a vida eterna oferecida com as portas abertas para toda a humanidade. Mas ele recebeu para ele o quê? A glorificação do seu corpo, a glorificação da sua humanidade, na sua inteireza. Isto é, Cristo obteve a glorificação, isto é, a posse na sua humanidade da glória divina. Essa glória divina que lhe era própria, essa glória divina que era própria da sua natureza divina. Então aquilo que era próprio da natureza divina abraçou, brilhou, glorificou toda a natureza humana de Jesus, inclusive o seu corpo. Então o seu corpo é ressuscitado, o seu corpo ressuscitado sobe ao céu, o seu corpo ressuscitado que subiu ao céu está sentado à direita do Pai. E é adorado e glorificado. Nós adoramos também o corpo de Cristo na Eucaristia. Então vejam, Cristo conquistou o mérito, se tornou merecedor de ter a sua humanidade que colaborou com a obra da redenção toda glorificada, corpo e alma glorificado, corpo pneumatizado, um corpo espiritual, um corpo espiritualizado, aberto para acolher pelo Espírito Santo todos os homens, todas as mulheres que façam a adesão de fé, que se abram a Cristo e a sua obra salvífica. Fascinante o nosso tema, hein? Nós estamos passando agora para a Idade Média. Em Abelardo e Hugo de São Vitor, esses autores do décimo segundo século, nós encontramos uma posição muito interessante, peculiar, a respeito do mérito de Cristo. Nesse período da Idade Média, vai se começar a discutir de um modo mais sistemático se Cristo mereceu enquanto homem a nossa salvação, vai se pensar sistematicamente acerca do mérito de Cristo. Então, em Abelardo e Hugo de São Vitor, encontramos uma posição que defendia que o mérito de Cristo, sempre em relação à sua humanidade, o mérito da humanidade em Cristo, não poderia crescer através da sua paixão. Por quê? Porque a sua humildade e a sua obediência já eram perfeitas desde o início, desde a encarnação. Então, vejam, Cristo é perfeitamente humilde, perfeitamente obediente desde a encarnação, ou seja, todas as ações de Jesus são igualmente meritórias e por isso Jesus merece a nossa salvação desde o início, desde a sua encarnação. Essa tese não está errada, porém, ela não coloca em relevo a importância soteriológica da paixão de Cristo, paixão que a gente entende de paixão e morte. Tomás de Aquino partilhava com estes autores a convicção de que Jesus Cristo mereceu para nós a eterna salvação desde a encarnação, mas ele acrescenta que desde que o início, desde o início de sua concepção, Cristo nos mereceu a salvação eterna, mas de nossa parte havia alguns impedimentos que não nos deixavam conseguir os efeitos meritórios anteriores, os efeitos dos méritos anteriores. por isso, para remover esses impedimentos foi necessário que Cristo sofresse. Cristo sofre para vencer o demônio, as concupiscências, o mundo, vencer o pecado. Pedro Lombardo sempre décimo segundo século, Pedro Lombardo foi discípulo da escola de São Vítor, falamos de Hugo de São Vítor, então, talvez Pedro Lombardo tenha sido discípulo de Hugo de São Vítor. Então, Pedro Lombardo destaca um duplo mérito de Cristo. para os membros do seu corpo místico, o Salvador mereceu a libertação do pecado e a vinda do reino. Então, para a igreja, o Salvador Jesus Cristo mereceu a libertação do pecado, o perdão dos pecados e a entrada no reino, ou seja, uma vida sobrenatural, vida de filho de Deus, uma vida bem-aventurada, já que nessa terra ir apontando para o céu. Mas ele também obteve para si mesmo a glorificação do corpo. Seu corpo foi glorificado pela ressurreição, subiu ao céu, está sentado diante do Pai e ao mesmo tempo a impassibilidade da alma. Assim que São Tomás escreve. Estas mesmas ideias se encontram no pensamento Pedro Lombardo descreve. Estas mesmas ideias se encontram no pensamento de Santo Tomás de Aquino também, que conhecia muito bem a obra de Pedro Lombardo, ensinou a parte dessa obra e comentou e comentou essa obra. Então, São Tomás vai ensinar que a graça foi dada a Cristo não só como a uma pessoa particular. Então, Jesus Cristo fez uma obra excelente, uma obra perfeita, uma obra da salvação. e essa obra da salvação alcançou para o mundo, como diz Pedro Lombardo, para a igreja, para a humanidade, a libertação do pecado e a vinda do reino e, para ele mesmo, a glorificação do corpo e a impassibilidade da alma. pois Santo Tomás então escreve que a graça foi dada a Cristo não só como a uma pessoa particular, mas também como chefe cabeça da igreja. Então, o mérito de Cristo alcança um prêmio para ele e para todo o seu corpo místico. e esse prêmio ele vai ser distribuído, vai transbordar da cabeça para os membros do corpo. Vai transbordar para todos os membros do corpo místico de Cristo. Você pode ler sobre isso na Suma Teológica 3ª parte questão 48 artigo 1 resposta de Tomás. Com relação a si mesmo, Cristo enquanto homem mereceu pela sua vida santa e pela sua paixão e morte como nós já dissemos a glorificação do seu corpo a sua ascensão glorificação do seu corpo a sua ressurreição mas ele mereceu também a sua ascensão mereceu estar sentado à direita do Pai mereceu todo o culto que lhe é prestado toda adoração que lhe é prestada você pode ler sobre isso na Suma Teológica parte 3ª questão 19 artigo 3 a resposta de Tomás e também a questão 49 artigo 6 lembrando que Cristo possuía a graça em sua humanidade tanto como homem singular a graça santificante a graça de união graça de união graça santificante como também quanto cabeça de toda a igreja então Cristo tem possuía a graça em sua humanidade tanto como homem singular a graça da união graça santificante quanto também quanto cabeça de toda a igreja graça capital essa igreja são os homens e mulheres que formam um só corpo místico com Cristo participam da vida do Cristo participam da vitória do Cristo dos méritos do Cristo podemos assim compreender que o seu mérito se estende também aos outros homens aos cristãos a toda a igreja mas também de certa forma esses méritos estão orientados a todos os homens esse mérito de Jesus está orientado a todos os homens porque todos os homens são chamados a ser igreja então o mérito de Jesus se estende também aos outros homens na medida que se unem a ele como membros do seu corpo como parte da igreja na descrição dos méritos de Cristo se chocam também as posições de escotistas e de tomistas escoto duns escoto e de santo Tomás vamos dizer dos discípulos de santo Tomás duns escoto que sublinhar que Deus permanece permanece soberano no aceitar do mérito de Cristo por essa razão ele fala apenas de um método de conveniência chamado também mérito de congro esta posição teológica de duns escoto é rejeitada pelos tomistas na opinião dos tomistas Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus pois o sujeito da obra de satisfação era o próprio filho de Deus o Deus homem essa posição teológica que a gente pode resumir com mérito de congro era rejeitada era rejeitada pelos tomistas Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus por que Deus não podia não aceitar porque o sujeito da ação do Cristo é sempre o verbo encarnado é o sujeito divino só há uma pessoa em Cristo e é a pessoa do verbo que assumiu a nossa humanidade então Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus pois o sujeito da obra de satisfação era o próprio filho de Deus Deus homem por esta razão temos uma justa proporção segundo os tomistas entre a ação boa e o prêmio Jesus Cristo realiza uma ação magnífica de uma bondade tremenda que merece um prêmio um prêmio para ele um prêmio para toda a humanidade para a igreja e esse prêmio esse mérito que se alcança dessa forma o último que estou explicando é o que na teologia medieval perdão na teologia espiritual se chama méritum de condigno de condinho ou mérito de condignidade porque nesse caso tem uma justa proporção entre aquele que vamos dizer nos salva e aquele que aceita a salvação aquele que aceita o sacrifício salvífico nós estamos falando você deve ter percebido isso de méritum de congro e de méritum de condinho ou seja o mérito de conveniência e o mérito de condignidade então aqui eu quero pegar de novo o livro do Tanquerre compêndio de teologia ascético-mística página sempre na página 139 agora no parágrafo 230 o autor explica que há duas espécies de mérito o mérito propriamente dito chamado de condigno condinho pelo pelo qual a recompensa é devida por justiça porque há certa igualdade ou proporção real entre a obra e a retribuição então então existindo então existindo essa proporção real entre obra e retribuição uma certa igualdade se pode falar desse mérito propriamente dito o mérito um condinho de condinho mérito condigno mas existe também o mérito de conveniência ou de congru nesse caso existe uma desproporção muito grande entre a obra e o prêmio o prêmio é muito grande e a obra é pequena então existe uma desproporção nesse caso muito grande muito grande entre a obra e o prêmio o ato meritório e a recompensa ou seja o prêmio é muito maior do que o ato neste caso a recompensa não se fundamenta na estrita justiça mas se baseia na misericórdia na conveniência no projeto de Deus que que faça com que seja conveniente que algo seja do jeito que é um exemplo que a gente pode dar para entender melhor um soldado que se comporta valentemente no campo de batalha por justiça estrita ele tem direito apenas ao soldo de guerra ao salário de militar ao salário que lhe foi prometido por causa da guerra ele tem direito apenas ao soldo de guerra porém quando a gente pensa pelo lado do mérito de conveniência a gente pode dizer que esse soldado poderá receber uma citação na ordem do dia ou uma condecoração ou uma promoção se você quiser aprofundar o tema do mérito você pode pegar na suma teológica a primeira parte a primeira sessão da segunda parte da suma teológica e você pode ler na questão 114 que tem justamente como título o mérito o artigo 1 por exemplo é o homem pode merecer algo de deus e aí vai se explicar são tomás vai explicar exatamente o que é o mérito então é importante que a gente entenda que esse mérito propriamente dito o mérito condigno ele exige uma espécie de proporção uma igualdade entre a obra e a retribuição mas imaginem que entre o homem e deus tem uma diferença tão grande entre o que o homem é capaz de fazer e o que deus quer dar para o homem tem uma diferença tão grande que a gente deve reconhecer que no fundo o homem não pode obter quando eu falo homem nosso eu e você deixe Jesus de lado que daqui a pouco a gente volta a falar dele não podemos obter esse mérito condigno mas a gente pode obter o mérito de conveniência quando existe essa desproporção entre a obra e justamente o prêmio porque o prêmio é muito grande a felicidade é eterna o que nós fazemos para merecer isso muito pouco quem fez a grande obra para a nossa redenção foi Jesus Cristo e tudo que fazemos é movido pela graça pela caridade então a nossa parte é muito pequenina diante do imenso infinito prêmio que deus tem para nós então no fundo a nossa vida cristã ela se move na prática dentro dessa esfera do mérito mas do mérito de congru do mérito de conveniência onde a gente pode fazer pequenos atos bons movidos pela graça de deus que são atos que recebem a sua forma da caridade mas que nos dão que nos fazem merecer um prêmio imenso desproporcional com aquilo que fizemos e aqui a gente pode citar por exemplo a vida de um de santos vamos pensar aqui em Santa Mônica e Santo Agostinho o próprio Santa Rita de Cássia e o seu esposo né Santa Mônica e Santa Rita rezaram durante muitos anos para obter a conversão do seu Mônica do seu filho Agostinho Rita do seu esposo mas tudo mas tudo o que elas fizeram é muito pequenino diante da da graça da conversão e da salvação da vida santa do céu para o filho Agostinho e para o esposo de Rita então a gente pode dizer que alguém pode merecer a conversão de outra pessoa com mérito de congru mérito de conveniência cujo prêmio é muito maior do que o próprio merecimento claro mas essa conveniência é porque é conforme também o projeto de Deus é porque segundo o projeto de Deus a gente deve fazer pequenas obras sob o efeito da graça que vão sendo maiores na medida mais valiosas na medida que a gente vive com mais amor e obter grandes coisas faz parte do projeto divino então é conveniente Deus quis assim então são méritos de congru ou como também nós chamamos mérito de conveniência certo então você pode aprofundar isso lendo Santo Tomás por exemplo questão 114 da primeira sessão da segunda parte da Suma Teológica olha aí tudo que você tem que ler sobre o mérito não é só uma questão dá pra ler sim não seja preguiçoso que preguiça e teologia não combinam então veja naquele exemplo do soldado que a gente deu o que ele fez ele fez a obrigação dele ele foi valente no campo de batalha então ele adquiriu o mérito o mérito de lutando de receber o salário dele ele agiu segundo os deveres que ele tinha segundo o que era esperado mas ele pode receber também algo ainda maior mais belo enquanto o salário seria o método vamos dizer assim num certo olhar seria o a recompensa devida dentro daquela proporção de igualdade a condecoração a promoção um prêmio um dinheiro a citação na ordem do dia seria algo maior do que aquilo que ele merecia aí já entraria no âmbito do mérito de conveniência certo então no fundo a nossa vida cristã ela se move na esfera do mérito de conveniência agora quando a gente fala de Cristo é que vem a pergunta Cristo enquanto homem podemos falar de um mérito de conveniência ou mérito condigno é isso que nós queremos tentar responder então voltando para a cristologia é correto a gente diferenciar a satisfação de Jesus enquanto homem e a aceitação da mesma por parte de Deus lembremos-nos que em Jesus Cristo nós temos duas naturezas divina e humana cristologia mas uma pessoa só divina então todos os atos de Cristo no fundo tem como sujeito Deus o verbo de Deus mesmo os atos humanos tem como sujeito o verbo de Deus então se a gente pensar do ponto de vista do verbo de Deus e do pai a quem a obra da salvação vamos dizer a quem o sacrifício da vida de Cristo se dirige nós temos uma igualdade o verbo e o pai estamos no mesmo patamar ontológico né e aí justamente se eu pensar a partir disso eu vou dizer que tem um mérito condigno mas se eu pensar a partir da humanidade de Jesus da participação dessa humanidade de Jesus na ação na obra da salvação eu poderia hipotizar por causa da diferença entre a natureza humana e Deus por causa dessa desproporção se poderia pensar na hipótese de uma de um mérito de conveniência então é correto diferenciarmos a satisfação de Jesus enquanto homem e a aceitação da mesma por parte de Deus mas esta aceitação não podia conferir nada a obra de Cristo que Cristo já não possuísse porque Cristo já era Deus essa obra já era perfeita porque ele é Deus a glorificação de Jesus Cristo a glorificação da sua da sua humanidade a sua ressurreição ascensão subida ao céu e o seu sentar à direita do Pai essa glorificação de Jesus Cristo da sua humanidade manifesta o valor manifesta torna visível o valor da paixão da morte de Jesus Cristo mas o valor que essa paixão essa morte já possuiu então o Pai quando aceita isso ele não pega isso e eleva como ele faz com a gente quando você oferece um pequeno sacrifício pela conversão do teu irmão então o pequeno sacrifício é muito pequenino então Deus quando recebe esse teu sacrifício ele eleva e o torna maior do que o que ele realmente é ou seja ele dá um prêmio para esse teu sacrifício para esse teu ato meritório que é um prêmio muito maior do que aquilo que realmente você fez do que realmente você merece e aí a gente está na esfera do mérito de conveniência aqui mas no caso de Cristo o ato dele o sacrifício dele é perfeito já porque o sujeito é divino então o Pai não eleva isso ele já é tudo o que é o sacrifício de Jesus então a gente deve falar nesse caso do sacrifício de Jesus de mérito de condignidade certo importante é destacarmos que todo mérito humano e aqui eu estou querendo me referir agora mais a gente a nossa vida espiritual mas também o de Jesus Cristo todo mérito humano recebe o seu prêmio somente porque ele é sustentado pela graça então o mérito humano do próprio Cristo Jesus foi perfeito foi perfeitamente segundo a vontade de Deus porque ele foi sustentado pela graça que estava na humanidade de Cristo certo e da mesma vamos nossos gestos também nossos gestos nossos atos eles se tornam meritórios eles são bons na medida que eles estão sustentados pela graça quanto mais graça mais meritório vai ser o ato quanto mais graça mais meritório vai ser o ato e mais o ato vai me fazer participar da graça então quanto mais graça mais meritório mais meritório mais graça e a gente vai vivendo assim é o caminho da santidade uma espécie de círculo virtuoso ou a gente pode usar até aquela imagem que usamos na introdução à teologia uma espécie de espiral ascendente graça mérito ato meritório ato meritório graça graça ato meritório ato meritório graça e a gente vai vivendo esse círculo virtuoso que vai nos elevando quanto mais graça mais o ato é meritório quanto mais o ato é meritório mais nós merecemos participar em Cristo Jesus da graça de Deus e quanto mais graça mais os nossos atos vão ser meritórios e assim por diante né o padre Juan González Arintero nós já falamos dessa obra pra vocês a obra Evolução Mística ele escreve na página 336 assim para que um ato seja meritório é preciso que seja informado né receba a sua forma pela graça e pela caridade quanto mais graça quanto mais caridade mais meritório quanto mais meritório mais caridade mais graça então para que um ato seja meritório é preciso que seja informado pela graça e pela caridade né que recebe recebe a sua forma né de dentro aquela aquela e dá a vida e o faz ser vital o que é próprio dos filhos de Deus aquela a graça a graça nos dá a vida e nos faz o que é vital né o que é próprio dos filhos de Deus essa a caridade ordena expressa diretamente então a graça nos dá a vida de Deus nos faz estar nessa comunhão com Deus para a gente poder fazer os atos bons e a caridade dá a direção a direção é sempre sair de nós mesmos para amarmos a Deus amarmos o próximo eis a direção dos atos bons é a direção da caridade então a graça nos faz participar da vida divina a caridade nos mostra a direção e a direção é esse amor a Deus amor ao próximo no fundo a direção é Deus e em Deus a comunhão com o próximo então todo ato bom tem que estar dirigido tem que estar na direção de Deus é feito em comunhão com Deus e na direção de Deus vale a pena ler Padre Arinteiro conheçam Padre Arinteiro leiam Padre Arinteiro grande dominicano merece ser mais conhecido aqui no nosso Brasil Padre Arinteiro Padre Arinteiro continua dizendo a graça e a caridade são as duas principais fontes do mérito quanto mais graça e caridade mais mérito aí você pensa Jesus Cristo graça perfeita plena caridade perfeita e plena é o mérito mérito humano perfeito pleno então a graça e a caridade são as duas principais fontes do mérito depois ele continua dizendo cada ato meritório produz no homem um aumento da graça por outro lado quanto mais graça nos nossos atos mais eles se tornam meritórios aquilo que eu estava dizendo para vocês aquele círculo virtuoso graça mérito mérito ou ato meritório ato meritório graça então círculo virtuoso você pode fazer isso no seu caderno você pode escrever assim de um lado graça do outro lado ato meritório você pode fazer uma seta circular da graça para o ato meritório e faz embaixo também uma outra seta circular do ato meritório para a graça para dar essa ideia de um círculo um círculo virtuoso e esse é o caminho do progresso espiritual da santificação vai nos elevando um espiral ascendente os tomistas ensinam um mérito infinito em Cristo Tomás afirma que o mérito de Cristo não era infinito segundo a intensidade do ato atenção mérito é humanidade do Cristo claro mas vamos lá por partes então ele diz o mérito de Jesus Cristo não era infinito no sentido da intensidade do ato porque Jesus Cristo na sua humanidade ele tem uma humanidade criatural a sua humanidade ela não é infinita ela não pode realizar enquanto criatura enquanto realidade criatural nada infinito então nenhum ato enquanto humano pode ser infinito né porque o amor que Cristo tem enquanto homem e o conhecimento que ele tem enquanto homem são finitos não fique chocado com isso são finitos porém lembrem-se que o sujeito que está agindo o sujeito da humanidade de Cristo é o verbo encarnado e apesar da humanidade não poder realizar nada de infinito enquanto intensidade o sujeito o verbo encarnado que é Deus que é infinito ele tem uma dignidade infinita a sua pessoa divina tem uma dignidade infinita e por isso o ato humano de Jesus Cristo apesar de não ter uma intensidade humana infinita ele tem uma dignidade por causa da pessoa do verbo da pessoa divina uma dignidade infinita e é por isso que o mérito de Jesus Cristo enquanto homem é infinito por causa do sujeito divino que age através da natureza divina na natureza humana que tem a dignidade infinita e por isso o mérito de Jesus é infinito segundo Santo Tomás de Aquino você pode ler sobre isso nas questões disputadas sobre a verdade o dever itate questão 29 artigo 3 ad 4 e também na terceira parte da soma teológica questão 19 artigos 3 e 4 buscando a conclusão da nossa aula podemos dizer que a vontade livre está na base da noção do mérito então na base de um ato meritório nós temos primeiro tem que ser um ato livre livre arbítrio mas esse para ser um ato meritório além da liberdade do livre arbítrio tem que ter o ato tem que ter a bondade da ação tem que ser uma ação boa mesmo com essa qualidade mas para ser um ato meritório além da livre arbítrio de ser uma ação boa tem que ter a graça como a gente já disse o ar inteiro fala da graça e da caridade a graça que faz estar em comunhão com Deus agir em comunhão com Deus viver e agir em comunhão com Deus e a caridade que orienta na direção do fim último que é Deus então essas três coisas precisam existir na base de um ato meritório livre arbítrio um ato bom um ato que tenha bondade um ato realmente bom e o a caridade a graça e a caridade é necessário ainda acrescentar que a morte é o termo final da possibilidade de obtenção de méritos isso é importante escatologia nós só podemos alcançar méritos nós só podemos realizar atos meritórios e nos tornar merecedores até a morte depois da morte nós não podemos mais alcançar méritos então uma alma que está no purgatório não pode fazer mais nada para ir para o céu ela está numa atitude passiva ela precisa de pessoas que rezem por ela mas a gente aqui na terra pode obter méritos fazer atos meritórios e obter assim mérito para nós e para outras pessoas como Santa Mônica como Santa Rita como a igreja que reza pelas almas do purgatório então com a morte a gente não pode obter mais méritos devemos o mérito à vida terrena de Jesus que se conclui com a sua morte sobre a cruz no fundo todo mérito cristão é uma participação nos méritos de Jesus é o mérito de Jesus que eleva os nossos pobres atos meritórios e dão a ele a possibilidade de receber um prêmio que é muito maior do que aquilo que realmente a gente faz como ato meritório sempre lembrando a ideia de mérito de conveniência mas os nossos méritos são a participação nos méritos de Cristo todas as graças provém da Páscoa de Cristo para nós provém de Cristo cabeça que morreu numa cruz e ressuscitou e é pela Páscoa que ele pneumatizado recebe os recebe como membros do seu corpo místico e derrama sobre na vida dos membros do seu corpo místico a sua graça capital então esse Deus que se fez homem faz com que os homens percorram o caminho da divinização todas as graças provém da vida do Cristo são crísticas isso é muito importante a gente sempre recordar agora eu quero terminar nossa aula propondo para vocês um pequeno esquema tá bom tomara que ajude vocês pronto agora eu coloquei no quadro esse esquema veja que a sua esquerda você tem o mérito de Jesus Cristo que Jesus Cristo realizou por nós a obra salvifica esse mérito de Jesus Cristo conquista para a humanidade a possibilidade de viver uma vida divina a possibilidade de percorrer o caminho da graça na direção da glória o mérito de Jesus Cristo conquista para nós a graça nesta vida e essa graça ela que sustenta o nosso ato humano ela que sustenta o nosso ato humano bom o ato meritório essa graça que é necessária para que o nosso ato possa ser meritório e na medida que o homem realiza atos meritórios ele cresce na graça ele participa dos méritos de Cristo ele cresce na graça e aí ele vai vivendo pelos méritos de Cristo ele vai recebendo vai crescendo na graça essa graça vai sustentando cada vez mais os atos humanos vai vai tornando os nossos atos cada vez mais meritórios e esses atos meritórios vão nos fazendo participar ainda mais dos méritos de Cristo nós vamos vivendo esse itinerário de santificação espero que tenha ajudado esse esquema que eu coloquei nesse quadro branco para concluir com ele a nossa aula que Deus nos abençoe a todos e nos ajudem e nos ajude a viver uma vida em Jesus Cristo cheia de méritos que nós possamos para a honra e glória de Deus para o bem dos homens e a nossa própria santificação realizar muitos e muitos atos meritórios nessa vida que Nossa Senhora nos alcance a benção de Deus ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora de Nazaré rogai por nós a vós a vós